A CIDADE NO BRASIL Eu calculei tudo. Nada fugiu do que eu planejei. Meu único erro foi esquecer que esse é o caminho sem volta. Eu tirei a sorte grande, cara. Eu tive uma ideia maravilhosa. Qual é? Cinema. Filme? Eu ganhei uma bolada pra fazer um filme. E você vai ser o diretor. Não brinca comigo, garota. E quanto vai me custar essa ideia maravilhosa? A gente tem 100 mil reais pra fazer o filme. Eu acho que dá. 100 mil reais não limpa nem minha bunda, Vitor. Claro que eu topo. Vamos ganhar essa grana na estrada, meu camarada. Você acha que eu vou sair por aí assaltando gente e filmando ainda por cima? Esse método é um método que trabalha a realidade visceral. Tenho certeza que essa porra vai dar certo. Não tem outro jeito de fazer teu filme, cara. Quando é que a gente começa? Já começou. Chegar, fazer e sair. Merda! Passa o dinheiro! Eu não conheço o... Pega o dinheiro no bolso dele. Como é que eu não conheço o... Corta! Puta merda do caceta! Eu vou me ligar do Alex. O meu dinheiro. Cara, ficou cheio do dinheiro. Às nossas custas. Eu não quero só a senhorinha de 80 anos. Não quero os netos dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles estão te enganando. E agora, Alex? E agora? E agora? A porra! Ação! Você não tem o que você quer comigo. O melhor... Com a gente. É o filme mais realista de todos os tempos. Cala a boca! Débora Seco. Júlio Andrade. Lúcio Mauro Filho. Bruno Torres. Fiquei preocupado com esses atores aqui atrás. Será que eles estão bem? Tonico Pereira. Marcos Veras. Ana Carolina Machado. Eu quero um estágio na produção, enfim. E... Zé do Caixão? Chegou a sua hora, Tchou Tchou. Meu nome da Josu. Meu nome é Armando. Tá com medo de mim? O que vocês fizeram? Você não morreu, não? Entrando numa roubada. O filme... Tô vivinho, rapaz. Não tá vendo nós. Preve dos Cinemas.